Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6 e 11. Palavra de sabedoria, palavra de sabedoria. Vigie contra as astutas ciladas do diabo. Tem alguém que o tempo todo está tentando te sabotar, te destruir, roubar o teu sorriso, a tua paz, te fazer parar. Nesse minuto de sabedoria de hoje, lá em Efésios 6, 11, eu quero meditar com você sobre as muitas formas que o inimigo das nossas almas age para destruir, que é a missão dele. Que é a missão dele, destruir, roubar, matar. E como ele age, algumas vezes a gente não percebe, a gente não está atento. Quem sabe hoje, o diabo ele já trabalhou de alguma forma aí dentro da tua casa e você nem percebeu. Se utilizando da tua irritabilidade, do teu cansaço, se utilizando das tuas dores físicas, das tuas dores emocionais, se utilizando de alguém aí, que seja o teu marido, teus filhos. De alguma forma, hoje, está cedo ainda, nem deu dez horas da manhã. Mas quem sabe hoje, ele já se utilizou de algo para cumprir a missão dele nessa terra. E aí a palavra de Deus está dizendo assim, olha, fica firme, porque ele é astuto. E ele tem as suas ciladas, ou seja, suas armadilhas. A Bíblia diz também lá em 1 Coríntios, no capítulo, 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardichos. Deixa eu ler em outra tradução aqui. A fim de que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Ou seja, você não deve ignorar. Você não deve menosprezar a força, a inteligência dele, as maneiras que ele tem de agir. Ei, você não está só, Deus te protege. Deus te guarda. Nada do que o diabo faz está além da permissão de Deus, tá? Fica tranquilo. Mas a palavra de Deus está me fazendo uma alerta. Está dizendo a mim e a você, fique ligado, vigia. Vigia. Porque ele trabalha, ele age, ele faz de uma maneira que você não percebe. Você não pode ignorar as suas intenções. Você precisa conhecer os planos dele também. Numa guerra você precisa conhecer o seu inimigo. E você precisa saber a fúria que ele tem para destruir você, seu casamento, sua casa por completo. A Bíblia me fala sobre os ardins do inimigo. Satanás, ele é ardiloso. Ele é astucioso. Clarice, o que é ardiz? É astúcia. É esperteza. Ele é sabidinho. Ele é malicioso. Malicioso. Ele é daquele que dá rasteira. Ele é daquele que puxa o tapete. Ele é daquele que dá facada pelas costas. Ele não encara olho a olho. Ele vai por trás. Ele pega num momento de fraqueza. Você está entendendo? Ele não vai na área que você é forte. Ele vai na área que você está vulnerável, que você é fraco. Ele sabe as suas fraquezas. E é isso que a Bíblia está falando aqui. A Bíblia está me fazendo uma alerta. Ei, você precisa conhecer o seu inimigo. Você não pode ignorar os seus ardins. Veja. A conquista de Satanás lá no Jardim do Éden. O ardiu. Ou os ardins. Como ele é ardiloso. Deus diz, Eva. Aquela árvore ali você não mexe. Daquele fruto você não come, Adão. Tem fruto para todo canto nesse paraíso. Mas ali, naquele lugar, você não vai lá e não mexe. Aí Eva vai lá passeando para um lado e para o outro. Satanás já tinha despertado, quem sabe, em algum outro momento para a curiosidade de Eva. Em relação ao que Deus tinha proibido. E ele, na sua astúcia, na sua malícia, na sua safadeza. Ele olha para Eva agora e começa a conversar com Eva. Começa a interrogar a Eva. Será que é assim mesmo o que ele disse? Será que é porque ele não quer que tu seja igual a ele? Porque no dia que tu começar, que tu cometa, tu será igual a ele. Aí, Eva, chega de curiosidade. Querendo saber realmente o que tinha ali, porque Deus tinha proibido aquilo. Veja, ele vai lá na fraqueza. Ele não é bobo, ele não é tolo. Ele não nasceu ontem. Ele não é burro. Tem muita gente achando que o diabo é burro. Tem muita gente achando que pode... Dib... Diblar. Driblar. Quase que não sai. Driblar a astúcia do inimigo. De todo jeito. Por isso que Deus diz aqui, se revista das armaduras espirituais. Aí está você aí com brincadeira. Está você aí disperso. Está você aí sem se revestir. Achando que vai conseguir dar um drible no inimigo de qualquer jeito. Ele conseguiu dominar os nossos primeiros pais. Adão, Eva, foram expulsos do paraíso. E olha, mesmo depois que a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente salvador. Nós continuaremos sendo tentados. O diabo vai continuar insistindo, tentando me destruir, tentando acabar com sua família. E ele usa de muitos métodos. Vamos pensar aqui alguns. Vamos pensar aqui alguns. Primeiro. A ilusão. A Bíblia me conta sobre como Satanás lá, através daquela serpente, conversou com Eva. Iludindo, Eva. Veja, ele chega perguntando. É assim que Deus disse? Não comereis de todas as árvores do jardim? Aí a mulher diz. Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas daquela árvore ali no meio do jardim, Deus disse para a gente não mexer lá. Nem tocar, para que não morrais. Aí a serpente disse à mulher. Não, não é bem assim. Certamente não morrereis. Porque Deus sabe, do dia que você comer desse fruto, os olhos de vocês serão abertos. Vocês vão ser como Deus. Vocês vão saber o bem e o mal. Aí a mulher olha, iludida. Veja, ilusão. É uma das armadilhas do diabo. Ei, você pode estar iludido. Iludido com algo? Iludido com alguém? Eva tinha uma certeza, a verdade de Deus. Mas Satanás, ele conseguiu perverter, deturpar a verdade de Deus. Eva sabia que se ela mexesse ali, ia dar errado. E o diabo convence ela que ela não vai ter problemas. Você está entendendo que Deus está falando com você nessa manhã? Ele oferece algo que você sabe que não deveria receber, ou não deveria mexer ali, ou não deveria ir por este caminho, porque você conhece a verdade de Deus. Mas Satanás, ele fica iludindo. Ele fica, não, não é bem assim. Olha aqui. Escuta Deus falando com você nessa manhã. E ela olha para aquele fruto e diz, esse fruto é bom, esse fruto é agradável. Satanás sai oferecendo tudo para a gente, amada. Para você, amada. Para você, homem. Ei, servo do Senhor. Te liga. Acorda. É ilusão. É engodo. É engano do diabo. Você vai morrer, viu? Você vai morrer espiritualmente. A tua família vai se destruir. Se você insistir em viver nessa ilusão. Se você insistir em caminhar por esse caminho. Se você for na conversinha do diabo. O diabo aqui usou uma serpentezinha, mas o diabo ele usa aí. As moezinhas no meio do teu caminho. O diabo ele usa. Tantas outras coisas aqui. Eu poderia falar nesse momento, mas a gente já vai direto ao ponto. Começa com conversinha. Conversa com olhares. Com palavras, com indiretas que se tornam diretas e que são perigos no nosso caminho. Destruição por completo da nossa família. Através da ilusão. Ilusão. Aí Eva faz. Ah, então eu vou experimentar. Ela se enganando ali. Veja. Ela deixou de ouvir o que Deus disse para ouvir uma... Serpente. Às vezes a gente troca o que Deus diz pelo que Zezinho Buxudo diz nessa terra. Pelo que Zé ninguém diz nessa terra. Pelo que Maria Chiquinha lá diz nessa terra. Estou falando de pessoas que querem o nosso mal. Ou de pessoas que não tem o mínimo de conhecimento da palavra. Aí você vai lá e cai na conversa, entre aspas, bonitinha. Igual a Eva ainda faz tomadão. Come aqui, amor meu. Joia que Deus me deu. Ah, Jesus, tenha misericórdia de nós. Ilusão. Ilusão que provoca uma distorção do que é real. Veja. Você sabe o que é uma ilusão de ótica? É você olhar para algo e você vê aquilo ali distorcido do que ele verdadeiramente é. Clarinha, minha filha, ela sabe fazer uns desenhos no papel. Que você olha e parece que aquele desenho, ele está saindo do papel. É ilusão de ótica. Meu olho está vendo o que não existe ali. Ela consegue fazer um buraco no papel. Ela consegue fazer um edifício no papel. Ela desenha bem certinho e faz um negócio muito interessante. Em 3D. Ilusão de ótica. Eu estou vendo o que não existe. É um papel. Ela fez com um papel. Se eu colocar ali, não cai. Não é um buraco. É tudo mentira. Mas ela consegue me fazer perceber algo que não existe. Através de uma habilidade. Pronto. O diabo, ele tem uma habilidade de fazer você acreditar no que não existe. Aí você olha para algo e você acha que aquilo é bom. Você olha para algo e acha que aquilo ali vai te trazer prazer. Pode até te trazer um prazer momentâneo. Mas os frutos serão amargos. O prazer momentâneo não vai compensar os frutos amargos de uma vida inteira. De tristeza, de culpa, de mágoa, de ressentimento, de destruição. Você está entendendo? Ilusão. Ilusão. Não ignore os ardiz de Satanás. A astúcia dele. A malícia que ele tem. Aleluia. Outra coisa que o diabo se utiliza para nos destruir é o desânimo. Eu estou citando aqui apenas algumas coisas para que você possa entender. Até porque se eu for citar todas as armas do diabo, você não vai conseguir absorver nada aqui. Mas outra coisa que o diabo usa é o desânimo. Não é o sentimento só de desânimo. Tem dia que eu estou desanimada, meu irmão. Tem dia que eu digo, não vou, não faço. Ninguém me levanta da minha cama porque hoje eu quero ficar aqui. Estou cansada. Mas eu sei que amanhã eu vou me levantar. Isso não é desânimo. Isso é cansaço. Não vou misturar as coisas. Eu até falei desanimada aqui, mas eu quero corrigir. Tem dia que eu estou cansada. Sabe o que é desânimo? Desânimo não é um simples sentimento. É você ceder, é você se entregar. É você soltar as armas no chão e dizer, eu não vou lutar mais. E você sabe que o inimigo usa essa arma para te vencer. Sabia que até uma enfermidade física o diabo usa para te oprimir? Se você não tiver firmado sobre a rocha, essa enfermidade tua pode te fazer ter tanta incerteza. Sentir tantas dores e em meio a sua irritabilidade, ao seu cansaço, você pode desanimar. Em meio a tudo que o diabo diz no seu ouvido, por conta da dor que você sente na sua pele, no seu corpo físico. Ele fica. Essa dor vai durar para sempre. Deus se esqueceu de você, mesmo inconscientemente. Deus não está se importando com a dor que você sente. Veja, muita gente tem saúde e você aí tem essas dores crônicas. E aquilo vai te fazendo ter cada dia mais dor e mais dor e mais dor. E a dor vai se intensificando, crescendo, te oprimindo. É uma bola de neve, só vai piorando. Se você não estiver com seus pés firmados sobre a rocha, você vai viver murmurando pelos cantos, reclamando. Ninguém vai te suportar, você mesmo não vai te suportar. Eu não estou dizendo que conviver com dores é fácil. Deus me livre. Na minha opinião, é uma das piores provas na vida de um crente. É suportar dores físicas. E tem gente que convive com a dor que eu não tenho ideia de como é isso. Porque eu, quando tenho uma crise de coluna, eu fico para morrer. Imagine você viver com isso todo dia, o dia todo. E aí saiba, eu estou apenas citando uma coisa que o diabo usa para oprimir uma enfermidade física, para enfraquecer o servo de Deus. Mas saiba, filha, amada do Senhor, meu filho, Deus não vai deixar você sentir uma dor maior do que a dor que você pode suportar. Isso é bíblico, é princípio bíblico. Repreenda as palavras sujas, as palavras nojentas, asquerosas do inimigo da tua alma. É aí que está a astúcia dele. Ele vai ficar lá, ó, buzinando no teu ouvido. Deus te esqueceu. Oxe, o teu Deus não cura porque tu não fosse curado até hoje. Não é assim, ele não fala assim. O teu Deus não faz isso porque até hoje tu estás aí com essa dor. Para te oprimir, para te fazer vacilar, para enfraquecer a tua fé, para te desanimar, repreenda em nome de Jesus. Por isso que eu gosto daquela canção. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua. Porque tem mania de dizer, Deus faz. Eu digo aqui, eu digo todo dia, Deus faz. Agora ele faz do jeito dele. Ele faz no tempo dele. Ele faz na hora dele. Ele faz como ele quer. Ele faz quando ele quiser e ponto final. E se ele fizer do jeito que eu quero, ou se ele não fizer, ele é Deus, o importante é que ele faz. Agora muita gente recebe assim, ele faz. Então ele vai fazer desse jeitinho aqui que eu estou pensando. Não, ele faz. Ele faz. E é muito melhor deixar Deus fazer do jeito dele. Porque o jeito dele é melhor. A Bíblia diz que os planos deles são maiores e melhores do que os nossos planos. Aleluia. 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 Guarda essa palavra. Não ignore os ardentes. Olha, eu passaria aqui mais uma hora pregando essa palavra. Mas eu já quero encerrar aqui. Nós aprendemos a observar como o inimigo, ele trabalha para nos atrapalhar na nossa caminhada. E como ele é astucioso, malicioso. Perceba. As palavras contrárias que chegam. Perceba o diabo ali. Perceba. Perceba o diabo ali. Ei! Visão espiritual. Peça a Deus. Não se esqueça. Perceba o diabo. Seu patrão chegou hoje abusado. Deu uns gritos, foi. Perceba o diabo ali. Não fique com raiva dele, não. Eu sei que Deus vai dar estratégias para que você possa ser um canal de bênção. Para que ele seja uma pessoa melhor. Amém? Mas perceba o diabo ali para te entristecer. Para fazer você chutar o balde. Jogar tudo para cima. Teu marido veio com a palavra contrária. Perceba o agir do diabo. Não ignore os seus ardis. Não ignore o agir, a malícia do inimigo, da tua alma. Que Deus te abençoe, querido. Vigie contra as astutas ciladas do diabo. Contra a tua família. Guarda essa palavra no teu coração. E setua uma bênção para a glória do nome de Jesus.